Você vai aprender a tocar ou só tá com saudade do filhão? Muitas saudades. Eu também. Tô com saudade daquele sonhador de plantão. Ai, eu vejo esse violão. Eu sinto tantas saudades, me vêm tantas lembranças. Eu também era como ele. Só que na idade dele eu já tinha meus ideais. Já tava apaixonado pela música. Não é só pela música? Assim eu vou ficar com ciúmes. Mas, meu amor, eu sempre fui apaixonado pela música, pela culinária, pelos vinhos. Ele só foi tirar umas férias lá na casa do João. Tirar férias de longe. A Antônia sempre foi tão diferente, tão mais estruturada. Sempre teve um foco. Ela já tava trabalhando na calintroscópia quando ela saiu de casa. Pois é, mas enquanto isso o Marcos só pensa no mar, no sol, no vento. Mas a vida é assim mesmo, meu amor. Os filhos crescem, tomam outro rumo. Mas o Marcos não saiu de casa, não. Mas, sobretudo, eu sou apaixonada por você. Hum, ainda bem. Ai, quando eu penso no Marcos, eu acho que ele puxou o pior e o melhor de nós dois. Ele puxou o seu lado aventureiro, meu lado sonhador, seu lado turrão, que você disfarça muito bem. Meu gosto pela divagação, que eu gosto de jogar nas minhas pinturas. Ai, o Marcos é tão isso tudo. Ele é... Ele é tão... Tão eu e você. Ai, desculpe, Camilo. Não precisa se desculpar, não. Eu também me comovo com coisas assim. Eu te amo.